A mais nova pérola latino-americana vem do idiota Evo Morales, que decidiu legalizar os carros roubados que entram no país. Como a Bolívia cobra documentação para legalizar esses carros, terão uma estimativa de arrecadação de 200 milhões de dólares, bem espertinhos. E a imprensa brasileira apontou corretamente que isso causará um prejuízo ao Brasil, já que facilitará a receptação de carros roubados. Só que não vi ninguém comentando até agora sobre a incompetência das polícias estaduais e a polícia federal em combater o furto e roubo de carros aqui no Brasil. E principalmente, controlar as fronteiras. Agora o Senado quer explicações do governo brasileiro para ver se darão uma resposta ao Evo Morales. Coisa que poderão ficar esperando sentado, já que se o Brasil resolve pagar três vezes mais ao Paraguai pela energia acidente de Itaipu, se a Dilma gera um prejuízo de 296 milhões de reais por ano, preferindo o gás boliviano em detrimento do capixaba no Espírito Santo. E também, se o Brasil não fez absolutamente nada, a não ser ficar de quatro para a Bolívia, quando essa decidiu nacionalizar a Petrobras naquele país, então é isso que os nossos governantes estão fazendo o que o PT faz, ou seja, governar para os outros países. E depois tem gente que tem coragem de falar que eu sou contra o Brasil, quando na verdade eu aponto o que tem que ser apontado. Quem é contra o Brasil foi eleito, está lá no Palácio do Planalto. São justamente os petistas que estão governando para os outros, ajudando os outros. Não você, brasileiro. Lembrando o fato de que Dilma sancionou uma lei que vai dificultar a decretação de prisão preventiva a partir do início de julho, então agora será festa, pois poderão roubar os carros, não serem presos, continuar roubando e ainda terão um destino certo e seguro, a Bolívia. E por isso eu critico a esquerda, já que esse tipo de medida é claramente esquerdista, tentando passar a mão na cabeça de quem está errado e punindo quem está certo.